E aí E aí Vamos sentar para conversar é eu não iria fazer um vídeo assim se o negócio tivesse ok Porque realmente não tá vocês podem perceber que os vídeos do canal não pararam em nenhum momento Eu desisti ou algo do tipo mas o que tá acontecendo agora é realmente uma dificuldade Se você gosta de mim do canal e etc assiste esse vídeo até o final deixe o seu like nele aí e comenta interagem de alguma forma Compartilhe enfim porque hoje eu tenho uma conversa para fazer com vocês fãs do canal membros da Alcateia Tem muita gente que me acompanha bastante tempo aqui e eu tenho certeza que já percebeu que o fera teve uma queda né Nós tínhamos médias muito boas mas de um tempo para cá recebemos uma paulada Na verdade de seis meses para cá recebemos uma paulada Que foi quando o nosso conteúdo principal caiu O Kaiju Universe morreu E daí que vem o desespero né Pra onde correr quando a sua fonte seca É muito bizarro isso porque eu criei conteúdo durante muito tempo meu fera E muitos desses vídeos que foram feitos para vocês foram com todo amor e carinho é claro Mas foi de Kaiju Universe E o problema não foi só a queda do Kaiju Universe Na verdade foi uma queda geral no Roblox em relação ao Godzilla Então de certa forma o filme do Godzilla X-Kong amplia meu conteúdo E de certa forma ele dificulta muito a minha vida São dois lados da mesma moeda E eu fico até triste na verdade porque eu não tenho muito para onde correr Eu vou responder umas perguntas daqui a pouquinho mas antes eu quero conversar com você Porque eu realmente não tenho para onde correr Em questão de conteúdo do canal Já fiz testes com conteúdos diferentes Já fiz gravações de vídeos diferentes Já tentei engajar outros tipos de conteúdo Mas simplesmente não funcionam como era antes O fera atualmente tem passado por uma dificuldade enorme Em relação a criar conteúdo A fazer vídeos A crescer No caso Graças a Deus um de nossos shorts recentes tem pegado quase 1 milhão de visualizações Mas mesmo assim eu ainda tenho uma dificuldade muito grande Mesmo com um short de 1 milhão de visualizações Acreditem Ele não gera suficiente financeiramente E um dos motivos de eu ter continuado com o canal até agora Com toda certeza É os meus editores Que estão aí trabalhando comigo fielmente E eu não quero deixar eles na mão Quero que eles continuem com o trabalho deles aí E estou lutando E pode ficar tranquilo O canal não vai chegar ao fim com esse vídeo Mas acreditem Toda vez que sai um vídeo de um conteúdo diferente Sai uma criação nova Sai qualquer coisa desse tipo É o fera tentando dar uma respirada Tentando fazer um conteúdo novo Para que o público assista e engaje com ele Mas na maioria das vezes isso não funciona Principalmente se não tiver um Godzilla na capa e etc Eu confesso que isso é erro meu É... isso foi erro meu durante muito tempo na verdade Isso começou lá em 2019 Onde... na verdade começou em 2017 Onde a gente criou o canal Começou com o Dinosaur Simulator E em 2019 A gente migrou o conteúdo, né? É... para animais E daí a gente conseguiu crescer muito, muito rápido também Eu lembro até hoje Em uma hora fazendo 10 mil visualizações Em um dia fazendo 100 mil E era incrível Só que daí veio um hacker Hackeou o nosso canal Tivemos uma queda Depois eu consegui me recuperar com Godzilla Só que eu estou preso a ele desde 2020 São 4 anos de conteúdo de Godzilla Sofrido, cara! Porque é muito difícil produzir conteúdo da mesma coisa Por tanto tempo Principalmente quando é um jogo só, né? Que no caso era o Kaiju Universe Peço que você aí que gosta do canal Apoia ele Seja um membro É... Mande aí um super like Enfim Ajude de alguma forma Ou financeiramente Ou compartilhando sempre Ou assistindo Mesmo que não assista mais os vídeos do canal com tanta frequência Clique neles Isso daí me ajuda demais Fique neles um pouco Enfim Porque Alcateia O canal Tá sofrendo E eu Sofro junto com ele Graças a Deus Eu tenho outros projetos aqui, né? No YouTube Que um dia eu falarei pra vocês Por enquanto Esses projetos ainda não vão ser compartilhados aqui no fera Mas Eu estou aqui com vocês o tempo todo Estou mais bonito do que nunca E quero continuar ao lado de vocês Mesmo não sendo fera Vamos lá Que algumas perguntas aqui que me fizeram Vão ajudar a conversar um pouco com vocês Então vamos tirar aí essas dúvidas que vocês têm aí Fera, o que você acha de Kaiju Universe? Já vou tirar essas dúvidas de vocês sobre o Kaiju Universe aí o mais rápido possível Ele é bom? Ele é mediano? Ele é ruim? Cara, na verdade o Kaiju Universe pra mim foi uma virada de chave muito grande E um crescimento muito grande também no YouTube Não obviamente igual aqueles YouTubers que alcançam mais de milhões de inscritos Mas eu consegui com o Kaiju Universe aí chegar a mais de 100 mil 200 mil agora 210 né, graças a Deus Estamos indo bem rápido para os 110 Mas eu acho que Kaiju Universe é um ótimo jogo É perfeito Porém, está numa fase péssima Autorizações ruins, mapas ruins, clãs ruins Nada funciona Estão realmente sem qualidade, cara Os projetos não estão fluindo E é normal Na verdade a crise chega para todo mundo O problema é que eu sofri junto né Se o Kaiju Universe caía Eu também caía Infelizmente Mas eu acho que é uma fase Eu acho que talvez Pode ser que volte ao normal Os dias que você me perguntou uma coisa bem diferente aqui Se eu pretendo ter filhos E cara, sim Eu acho que sim Na minha cabeça até agora Talvez sim Daqui uns 3, 4 anos Eu tenho atualmente 23 anos E eu acho que quando eu tiver tudo bonitinho Mais organizado Quero ter sim Talvez Um mini ferinha Mas é uma coisa que É totalmente Vamos lá Vamos ver, sabe? Não é uma coisa que Não é uma coisa que tem como planejar Tem como até planejar Mas não vem Tão planejado assim É É meio bizarro Mas É uma benção E tenho certeza que Um dia Talvez eu tenha Mas eu tenho vocês Vocês pra mim São como se fossem da minha família E eu sou muito grato por isso Fera Já que você não grava mais vídeos de Godzilla Não é uma Não é mais uma opção Você planeja voltar Alguns jogos Que você gravava antigamente Gravar eles Cara Eu tentei Na verdade Muitos jogos Na verdade Eu tentei muitos E nenhum deles Engaja mais Como antigamente Tentei Dinossauro Simulator Galera Não gostou tanto de assistir Os vídeos não engajaram Daí eu tentei Animal Simulator Também não engajaram Animal Simulator nem tanto, né? Porque nem tem atualização Mas tentei Vida de Alguma Coisa Também não engajaram Daí eu tentei o próprio Caio de Universo Não engajaram Tentei muita coisa, cara Muita coisa mesmo E não tá engajando, né? Meu canal ele tá agora numa sinuca de bico Ele tá com um ponto de interrogação enorme nele E eu tô querendo descobrir Onde tá o meu público de novo Tô tentando descobrir Tô pensando Criando Gravando Descobrir aonde tá o meu público, né? Não sei o que que o meu canal é Mas Né? Já que não tem mais Caio de Universo Eu ainda tento gravar um Godzilla e outro Daí um vai lá e dá certo Mas daí outro vai lá e flopa Enfim É muito difícil Com o canal lixado do jeito que o meu é Sem um jogo carro chefe É muito difícil Então Acreditem Eu tô tentando Isso não é culpa de vocês Isso é culpa minha Eu nichei o fera Então Eu tô tentando recuperar de alguma forma Com outros tipos de vídeos Mas é muito difícil A criação de conteúdo Ela é muito complicada Pelo menos pra mim Que não tenho mais um carro chefe Então sem Caio de Universo Meu canal Morreu Praticamente Senhor fera Como tá a tua vida atual Você se sente bem atualmente? Cara Atualmente Eu me sinto numa linha tenue Eu não tô Ótimo Nem tipo Mega bem Mas eu tô ok Não tô ruim também Eu tô ok, cara Trabalho todo dia É... Das nove da manhã Às sete da noite Às... Oito Às nove da noite, né? Depende do dia na verdade É... Mas... Eu tô aqui Guerreando e tal Às vezes eu fico meio pra baixo Às vezes eu fico... Pra cima Mas eu tô tentando achar um propósito Uma reta Alguma coisa, cara Sabe? Eu fico... Todo dia me perguntando Quais realmente são meus objetivos Qual... O que que eu quero realmente, né? Já penso em outros projetos Mas uma coisa que cada dia mais Eu tenho certeza que é meio triste Pra Alcateia, na verdade É que o fera não Tem um futuro Eu não vejo mais tanto futuro no fera Pode ser que venha uma esperança Mas não vejo mais futuro ainda É o ponto de interrogação É uma resposta muito vaga pra mim ainda Infelizmente ou felizmente, né? Varia muito Qual foi a experiência mais marcante na minha vida? Cara, a experiência mais marcante na minha vida Eu queria muito fazer um Draw My Life pra vocês Não sei nem se isso existe, na verdade Mas antes de qualquer coisa Eu queria muito poder fazer Eu vou tentar um dia fazer, na verdade É... Contando a minha história Mas a experiência mais marcante na minha vida Com toda certeza Foi quando a minha mãe faleceu em 2015 Ela teve câncer de mama Depois ela teve metástase Trombose Várias coisas Minha mãe ela ficou muito doente Ela venceu o câncer uma vez Mas daí o câncer voltou Metástase basicamente é o câncer no corpo inteiro Né? E ela ficou muito doente E ela se foi E quando ela morreu Eu tive um start na minha cabeça Ficou uma sensação Tum! E eu mudei muito, né? E eu... Atualmente eu lido ok com essa situação Mas já tive momentos piores, ruins Enfim, tive... Meu ensino médio inteiro foi muito depressivo Tipo, eu fiquei... Eu ficava... Ou chorava ou dormia na sala de aula Nem prestava atenção em aula nenhuma Nem sei como eu terminei a escola Acho que eu terminei por dó Dos professores Porque eu não gostava de nada daquilo Não queria interagir com nada Tinha meio desgosto da vida, cara Foi muito complicado Tomei remédio controlado durante muito tempo Atualmente eu não tomo nada Sou totalmente livre dessas coisas Mas, cara Minha vida foi muito difícil Em relação a perda da minha mãe 2015 foi um ano muito terrível assim Basicamente, né? Ela morreu dia 12 de dezembro de 2015 De madrugada E foi o Natal mais louco da minha vida Foi uma época terrível, cara Mas... É isso aí Hoje em dia ela tá descansando E... É... Eu sinto que ela está cada dia mais perto de mim, né? E... Isso é muito bom Inclusive se você tem uma perca de um parente próximo Qualquer um de vocês Eu te entendo Eu entendo a sua dor E... Tá tudo bem Qual o seu filme Godzilla favorito? Cara, meu filme do Godzilla favorito É... O Godzilla Godzilla é o Godzilla Cadê? É Godzilla o nome dele? Godzilla É o Godzilla Agora eu não lembro o nome Não sei se colocaram Acho que é Zila Acho que é só Zila Aí, ó É o Godzilla de 1998 É o filme do Zila, né? Que trocaram o nome do filme Não consideraram Enfim Tem toda a polêmica Mas é o meu filme favorito Godzilla Ele é muito legal Eu adoro os efeitos especiais dele E a imersão dele é muito boa Então, Godzilla de 1998 É o meu filme favorito Acho que até o final do ano Você consegue chegar a 250 mil ou 300 mil inscritos Cara, eu acho que sim Tudo é possível na verdade Eu acho que pode ser sim que a gente chegue Mas é aquilo, cara É bem difícil A gente tá numa guerra aí Pra chegar a 200 mil Muito tempo A gente chegou agora Então, não sei como vai ser o crescimento do canal daqui pra frente Mas eu espero que sim E tenho novos projetos Quero que vocês vejam em breve meus novos projetos Top 5 Fera, qual o seu top 5 jogos favoritos sem ser do Roblox? Cara, vamos lá Já vou meter a boa aqui que eu gosto Batman É... Quinto lugar Então, quinto lugar pra cima Vamos lá Cara, League of Legends vai estar em quinto lugar Porque sim Porque eu me diverti muito durante anos Eu tenho dois anos em horas de League of Legends Mas atualmente eu não jogo tanto Nem jogo nada, na verdade Mas League of Legends Tá na minha lista Tenho tatuado no braço Tenho... Enfim É... Foi um jogo muito marcante pra mim durante muito tempo Atualmente eu não jogo nada Mas... Foi um jogo muito marcante Quarto lugar Cara, eu colocaria Rocket League Ou jogos assim Aleatórios Nesse estilo Sabe? Mas Rocket League Rocket League tá em quarto lugar Porque eu gostei muito de Rocket League Joguei também há bastante tempo É um jogo muito divertido Já fui pro player atualmente Não manjo nada É igual ao LoL Mesmo nível Daí agora os últimos Né? Vamos lá Batman Arkham Origins Batman Arkham City Batman Arkham Knife Por quê? Porque eu amo Batman Tá na minha vida Faz parte da minha história Eu adoro Vivo Batman Sou cosplayer de Batman Inclusive me sigam no Instagram Mas cara Batman, Batman, Batman Batman... Joguem Batman Arkham Origins Asylum City Arkham Knife São jogos sensacionais Já joguei games de Playstation 5 Já joguei Detroit Become Human Já joguei... Mano Batman Batman é incrível Qual minha comida favorita E o que eu acho sobre animes? Vamos lá que eu vou começar a ser... Rápido Eu não vou começar a ser rápido não Deixa quieto O editor se vira aí Sejam 20 minutos Qual minha comida favorita? Bom, eu gosto muito de lanche Lanche assim ó... Um maczinho vai... Desce reto Mas eu prefiro mais doce cara Acho que doce é o top coisas da minha vida Assim qualquer coisa que for doce Eu... Me amarro Eu amo doce Doce é vida Doce é maravilhoso O que eu acho sobre animes? Eu adoro animes Mas eu não... Não faz parte da minha cultura do dia a dia Tipo eu não assisto um anime por dia Não assisto nada de anime praticamente Mas eu gosto muito O anime da minha vida com toda certeza é o Dragon Ball Fez parte da minha história Mas o meu favorito é o... Attack on Titan Que é o anime mais lindo que eu já vi na minha vida Attack on Titan é perfeito cara Não tem como, não tem um anime melhor que Attack on Titan Chora mais, não tem como Attack on Titan é perfeito cara Attack on Titan é lindo Não dá, não dá Espera, você vai gravar um vídeo sobre Jurassic Block? Na verdade eu já gravei vídeo sobre Jurassic Block Inclusive eu vou gravar mais conteúdo talvez mais pra frente Mas não é um jogo que a galera gostou tanto Então eu acabo ficando naquela tipo Será que eu gravo, não gravo? Enfim, pode ser que eu grave Qual a minha meta de vida? Cara, a minha meta de vida é quitar meu apartamento Que atualmente ele tá financiado Já faz alguns anos na verdade que eu comprei ele financiado Quitar meu apartamento com certeza É... Porque eu já tenho ele comprado né Então é só quitar agora Falta um pouquinho pra quitar Cara, ter o meu escritório Que atualmente eu tô num quarto Então se vocês ficam vendo né Minha bagunça aqui atrás Na cama Ter o meu escritório todo decorado Ter a minha casinha com toda certeza cara É... poder ter a minha família Viver de boa Ir pra onde eu quiser Quando eu quiser Não precisar Enfim, não depender de pessoas Eu odeio depender de pessoas Então Estar sempre ali E... Sabe? Vencer Não tem um foco objetivo Sabe? É... Crescer Eu queria muito ser famoso Tipo, muito famoso mesmo Ao ponto de eu andar pela rua E a galera parar pra tirar foto Enfim Não sei como eu vou conseguir fazer isso Mas eu vou conseguir Alguma hora E... Cara Ser a melhor pessoa do mundo É... Amar Adeus sobre todas as coisas Mas amar sempre as pessoas Cara Eu... Eu amo pessoas Eu sou apaixonado por pessoas Pera, você já está com o jogo em mente Pra ser o foco do canal? Não! Cara, me ajuda Se tem alguma ideia Comenta aí Porque eu tô com muita dúvida Será que eu vou conseguir achar algum jogo Pra colocar no canal? Eu tenho essa dúvida aí Não faço ideia, viu? Socorro! 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 Preciso de um jogo Preciso de um foco no canal Preciso de alguma coisa que eu jogue sempre devido Deu certo e tal Fera, você pretende trazer outras coisas além de jogos de kaiju no seu canal? Sim! Mas... Geralmente não tá dando certo É a mesma coisa que eu falei em cima, né? Mande aí ideias Algo do tipo Sei lá Me ajuda aí, cara Me ajuda aí Porque eu posso... A sua resposta pode ser que me ajude bastante Fera, você pretende gravar a Dinosauri Simulator? Cara, gravei muito o Dinosauri Simulator Enjuei jogar Dinosauri Simulator Joguei de novo agora Enfim, de vez em quando eu trago um vídeo ou outro Mas não é certeza de ficar sempre Porque a galera não gosta mais tanto de Dinosauri Simulator Quanto antigamente no canal Infelizmente Fera, qual que é o seu staff favorito? Cara, meu staff favorito É o Makita Chora mais E se você não sabe do que eu tô falando Aí nos comentários fixado Tá a nossa comunidade no Discord Entre lá e se divirta com a gente Vem fazer parte da equipe de gravação com o Fera E vem se divertir com o Vera Vem fazer parte da nossa comunidade linda Somos todos uma família no Discord E eu amo todos vocês, Alcateia O Makita, ele cuida da Alcateia Ele é o chefe da Alcateia E ele é o meu braço direito Então, amo você, Makita, demais E muito obrigado por ser fera E muito obrigado pra todos os membros da comunidade do Discord Todos os staffs incríveis, lindos, maravilhosos Que estão lá trabalhando pra ajudar a comunidade E a nossa equipe de gravação maravilhosa Amo vocês Mas é isso aí, acho que eu já desabafei tudo que eu tinha pra falar Soltei tudo que eu tinha pra falar pra vocês aqui Conversei com vocês Então, tá aí Tá entregue Em nome de Jesus Recebam esses vídeos Recebam esse conteúdo Cresça canal Em nome de Jesus Olhem pelo meu canal E bora lá, Alcateia Beijo no coração Amo vocês demais Muito obrigado por ter me escutado até aqui Se você me ouviu até aqui Nossa, muito obrigado, viu cara Você é incrível E até mais, Alcateia Valeu Tchau 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 Tchau